Está a ver vocês que andam fazer chuna crédito e depois não pagam? Vodacom Zangô! Zangô, Vodacom! Agora você pode fazer jackpot, Vodacom está a levar. Fazer não sei o que, Vodacom está a levar. E agora está comprando e levar SMS. E se isso não der certo, vamos porta a porta. Você só anda a ouvir, Vodacom, Zangô. Quem? Quero cliente, estamos aqui na sua porta para cobrar o seu chuna crédito do mês antepassado que ainda não foi pago. Portanto, estamos aqui para poder pinholar cadeira sofá, televisor, cadeiras plásticas e qualquer outro objeto que possa pagar o seu chuna. Vodacom, tudo bom? Para queira chuna, para queira chuna.